Dá fim de assistir o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions, tudo isso e muito mais. Na tua Smart TV ou no teu smartphone, entre em contato com o primeiro link na descrição ou com esse número que está aí na tela, tá ok? Futebol, tudo em HD, filme, série, é muito bom com preço mínimo. Boa noite pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Fox Sports. Um abraço especial pra você. Toda a movimentação, a chegada das equipes, o aquecimento, a movimentação do torcedor e agora ficamos só na expectativa da bola rolar. Ao meu lado estão os especialistas, Oswaldo, Pascoal, Edmundo, o Carlos, Eugênio, Simo. Começa a rolar a emoção no campo dos canais Fox Sports. Partiu! E você pode também participar usando as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook ou o Twitter. A hashtag bombando. A defesa do goleiro. Filipe freely. Não se sabe, é muito bom. Agora ficamos aqui. Boa noite. 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 Abriu o jogo. Ótimo passe. Uh, passe errado ali. Não quer saber de brincadeira, não dá o chutão. Mas aí complica a vida do ataque. Boa, boa, boa! Chegou chegando, mostrou a sua credencial, o seu cartão de visita. Tentou abrir um lado, outro lado, da esquerda. Domina, para, olha. Saiu o cruzamento. O toque de cabeça. Nesse meio de semana tem rodada do Campeonato Espanhol, quinta, cinco da tarde. Sol, Fox Sports, mostra o líder em ação. São Las Palmas e Barcelona. Eu lembro também que nesse final de semana tem rodada dupla de automobilismo de altíssimo nível para você. No sábado tem a Fórmula E, a corrida do México e no domingo tem a Nasca em Las Vegas. Passa errado. Não! Não é assim! A tentativa na área. Boa bola. Aberta aqui na direita. Bola fechada, bola perigosa. E agora a pita. Final do primeiro tempo. 1 a 0. Boa bola para o Pato. Faz a abertura de jogo. Coloca a bola pela linha de fundo. É tiro de meta. Para roubar essa bola. Ótima bola, hein? Uma pancada de fora da área. E a bola estufou a rede. Ele ganhou aimme a��. Daniladvela-lo. Ao andar de fã. Le unravel. Se pleures. Ficou tudo o meu nome. Abriu o jogo Tenta se aventurar mais no ataque Chegou para finalizar o garoto bom de bola Que é danadinho Acabou errando Mas foi mais um grande lance Aperta na marcação A ponta está marcada Afastou Boa bola Aperta aqui na direita Levantamento feito Bateu para o gol Jogo bom hein Jogo movimentado E você curtindo tudo Aqui nos canais Fox Sports E vamos bombando com a hashtag Fox Sports Entre lá Dê a sua opinião Quanto vai ser o jogo Vai sair o cruzamento Bola perigosa Colocou a bola na frente Vamos até 47 Vamos até 47 Colocou a bola na frente A pita final de jogo Daqui a pouquinho Central Fox Que é mais Fox Sports Torcemos juntos E aí E aí E aí E aí Obrigado.